Bom, Boa noite Brasil, boa noite meu povo, hoje é um dia muito especial, vamos entrevistar ninguém menos que Glória Pérez e vai ser pontual assim aqui em Niterói, Glória já chegou, eu ia até fazer uma apresentação, mas não vou perder nem um minuto, porque conversar com Glória é tudo o que a gente quer, né? Receber nossa convidada maravilhosa, e assim foi... Oi! Olá! Glória, que bom! E aí, cá estamos! Garota, você não faz ideia do quanto essa live é aguardada pelas pessoas que acompanham a revista Minha Novela, que acompanham o site Minha Novela, que te amam, entendeu? Que tem você uma referência, inclusive, gente que trabalha comigo, que a gente está enlouquecido aqui, porque ansiando por esse momento, então muito, muito obrigado, Glória! Que coisa boa que vamos nos encontrar, então! É verdade! Ontem eu fiz uma live com o Fagundes e brinquei com ele, que ele fez 21 podcasts dando dicas de livro por conta daquele sucesso, de bom sucesso, aquele Alberto maravilhoso, e aí ele fez 21 podcasts, 21 capítulos. Eu brinquei com ele que eu precisava fazer 21 lives para abranger parte da carreira dele. A mesma coisa com você, eu sentei para fazer a pauta e falei, meu Deus, não dá, não dá, não dá, não dá, eu vou precisar que agora ele dê uma live por dia, assim, para fechar. Então, eu decidi conversar mais pesado com você nas três novelas, que duas já estão no ar, uma no Viva, o outro no Globoplay, e a terceira que talvez seja exibida ou não, porque você está acompanhando o problema da força do querer, né? Não é uma nada, seja da sua alçada, né? Essa confusão que a Fabiana Escobar está processando, está querendo impedir que a força do querer seja exibida. Então, ainda está um pouco de suspense, assim, né? Você está acompanhando isso? Não, não, ninguém me falou nada sobre isso, eu acompanhei porque vi no jornal essa notícia. Curiosa, né? É, não tive nenhum tipo de contato sobre isso. Mas, assim, você, enquanto autora e público, você acha que é muito cedo para a força do querer? Olha, eu acho que as pessoas são como... as pessoas gostam de ouvir de novo as histórias que elas gostam, sabe? E eu acho que nesse momento de isolamento, que tem tanta gente isolada, não é? E que a vida não está mais lá fora do jeito que estava antes, eu acho que recordar é bom. Eu, pelo menos, eu tenho visto as pessoas gostando muito de lembrar. E eu vejo pelo Canal Viva, até novelas assim, como Clone, como Explode Coração, que eu sempre ficava naquela expectativa, né? Será que envelheceu? Será que vai chegar com o mesmo impacto nas pessoas? E elas chegaram. Então, eu comecei a pensar isso. Realmente, quando você gosta da história, você gosta de ouvir de novo, você gosta de lembrar. Até porque as novelas, para a gente, para o brasileiro, que é muito fã de novela, quando você vê uma novela antiga, você volta também para um determinado momento da sua vida. Então, é um lembrar de você também, de como é que você estava quando você viu pela primeira vez, das pessoas que estavam ali em volta, né? Do que que acontecia. Isso é muito bonito. É como ouvir uma música antiga, a gente lembra do Em Volta. Não, a novela faz parte da nossa vida, como o almoço, o jantar, o futebol. Então, é uma coisa que é da cultura do brasileiro, não adianta. A gente ama novela, a gente precisa de novela. Tanto que eu fiz até uma crônica, uma vez, brincando, pedindo para ter novela domingo. Porque na época que eu fiz essa crônica, na época da Força do Querer. Porque foi uma novela que mobilizou tanto a gente na redação, que chegava domingo, dava uma ansiedade. Não tem novela. Como não tem a Força do Querer no domingo? Então, a gente sente muita falta. Eu, pessoalmente, não acho que é cedo a Força do Querer. Eu acho que Força do Querer... Até que já comentei isso em outras lives. Dos anos 2000 para cá, é, com certeza, a minha novela favorita. Foi a novela que mais mobilizou a gente para assistir. Mais causou confusão na internet. Gente que não defendia ou reclamava e brigava com o Bibi. E defendia a Geis e brigava com a Vitinha. E você é muito participante também. Principalmente no Twitter. Sim. Você vai lá, você briga, você defende. Então, eu acho que esse momento é ideal para a Força do Querer. Eu acho também. Eu acho que as pessoas... A maioria das pessoas gostou muito dessa escolha. Mas me diga uma coisa. Eu vi, na época da novela, eu mesmo, e tinha um embate com outras pessoas, no caso da Ritinha. Porque a Ritinha era uma delícia. Ela era irresistível. Irresistível. Mas, ao mesmo tempo que ela era irresistível, a gente tinha vontade de bater nela. Porque ela era de uma inconsequência. E algumas das suas mocinhas, elas são assim. A Jade é de uma inconsequência absurda. E o Carlos Lombardo até brincou que ela era uma... É que ele falava, era uma moça de lã de facada de mocinha. Era a vilã favorita dele. Porque ferrava com todo mundo e saía linda. A Maia também era muito inconsequente. Isso é uma característica de você botar numa protagonista para evitar aquela parede, aquele esterótipo? Olha, as minhas protagonistas sempre foram assim. Sempre foram pessoas que, quando elas querem alguma coisa, elas vão buscar. E eu acho que essa inconsequência faz parte de montar uma personagem assim. Porque, se ela não é inconsequente, o comportamento dela não gera conflito. E a novela se faz de conflito. Mas você tem alguma personagem, algum tipo de personagem que é meio o seu porta-voz? Isso tem na sua obra, em cada novela? Não, veja bem. Geralmente, você sempre leva o que você pensa através de uma novela. Óbvio. Então, mas eu não tenho aquela personagem que é o porta-voz. A composição da história leva a tua voz e leva o que você acha sobre o assunto. Então, vou te dar um exemplo. Por exemplo, pegando a força do querer, no caso do trans, por exemplo, da Ivana. Para o que eu penso a respeito disso, ela teve voz, mas a pessoa que era contra, que não podia admitir aquilo, que era a personagem do tio, também tinha. E a mãe também tinha voz naquele estranhamento de como é que eu criei uma filha e, de repente, ela virou um filho. Então, é que eu acho que a gente tem que olhar sempre as questões por vários ângulos. Isso que é a riqueza. Isso é que leva ao que você pensa. Não é uma personagem só. Eu não gosto quando a personagem faz discurso. Entende? Ela faz discurso, ela milita. Não, eu não gosto de personagem militante. Ela vive o drama e, através desse drama, que é vivido também pelo Envolta, a tua mensagem passa. Mas eu acho que essa personagem específica, Glória, eu acho que foi uma das personagens, é um dos temas mais difíceis que alguém já rondou numa novela. Porque mesmo para a gente que é esclarecido, que tem um envolvimento maior, eu que sou homossexual, mesmo para a gente que passa por isso, é muito estranho você conseguir assimilar tudo. Então, eu quis falar isso, você não pode... Por isso é que eu falei que eu não parto para a militância, entendeu? Não adianta a personagem chegar e ela fazer um discurso. Essa é a minha condição, aceitem, eu sou assim. Não, não é. Se você quer que ela seja compreendida, você tem que despertar empatia por ela. Você tem que mostrar para as pessoas o que é que está acontecendo no íntimo dela, como é que ela se enxerga. Isso é um trabalho quase que um bordado, entende? Porque, você sabe, você vai mostrando a Ivana se estranhando no espelho, ela achando que a imagem que ela via no espelho não correspondia à imagem dela. Então, através disso, é quase que um truque, você vai despertando a empatia das pessoas. Porque as pessoas não olharam para a Ivana de cara, dizendo que ela é alguém tão diferente que eu não entendo. Ela começou esse estranhamento através de uma cena que todos nós já vivemos. Quem é que não se olhou no espelho algum dia e disse, meu Deus, como eu estou estranho, esse não sou eu. Então, você vai criando, são pequenos laços, sabe? É que informam essa empatia. Eu me pareço com ela, eu também me sinto assim. E aí, quando ela diz, o meu problema é que eu realmente sou um homem num corpo de mulher, a pessoa já entende porque gosta dela. Já criou um laço de empatia com ela. É. Não, foi uma trama muito tão bem desenvolvida agora. E tomou conta do país, todo mundo se envolveu. A Fernanda Chaves, que trabalha comigo, ela está comentando que a cena do corte do cabelo, que teoricamente foi tão forte, foi tão bonita, mas para você passar isso tudo, você precisa ter uma sintonia com a direção absolutamente perfeita. É, eu acho que autor e direção é um casamento que, se não for perfeito, a história não vai para a tela como ela está no papel. Não vai. Entende? E eu tive realmente uma sintonia muito perfeita com o Papinha. Então, você vai repetir agora, não é? Vamos repetir. A Fernanda também tem uma curiosidade, que é o seguinte, todo o final da novela tinha uns ganchos que terminavam sempre com umas frases do crédito e ficavam recuando, não é? Isso foi uma ideia sua ou foi do Papinha? Não, foi do Papinha. Isso foi uma ideia do Papinha. Ele tinha feito isso até numa novela anterior, que era uma novela espírita, não é? Da Bete Jim. E ficou muito bonito. Daí ele repetiu esse truque na nossa e ficou muito bonito também. Isso foi uma criação do Papinha. É. E me diga uma coisa, você quando revê alguma novela, você assiste normalmente numa boa ou você pensa assim, droga, por que eu não fiz isso? Você tem alguns arrependimentos? Ou o que está feito para ter? Eu não penso nisso. Veja bem, na hora que eu assisto, na hora que passa pela primeira vez, eu posso até pensar isso, porque aí eu assisto com os olhos assim, está tudo certo, como é que está o Ibope, como é que está, enfim. Agora, quando ela passa de novo, eu não penso em nada, já foi daquele jeito, eu viajo junto. Não, e assim, toda vez que começa essa expectativa, ah, vai ter uma reprise de alguma novela, seja na Baleia Pena, vem de novo, vivo no Globoplay, começam mil especulações. Uma novela sua muito pedida sempre é Salve Jovem. É. E uma outra que provoca indignação por nunca ter sido reprisada, apesar de ter sido um sucesso monumental, é América. América, América. Desde 2005, você entende o que acontece por que não reprisam a América agora? Não, não sei te dizer, não sei. Realmente não sei. É estranho. Não, eu acho que antes houve uma opção até por novelas mais recentes, tanto que eu vi essas reclamações das pessoas querendo que repetissem as novelas antigas, né? Sim. E que o Viva repete com muita... E agora, eu nunca vi, não vale a pena ver de novo, novelas tão antigas. Não sei. Mas, por exemplo, mas mesmo o Viva podia passar uma... Porque América é uma novela que até hoje ela fica na nossa cabeça. Ah, Fico, mas o Viva já passou Barriga de Aluguel, passou agora Estão de Coração. Acho que qualquer hora eles passam América. É, vai ser. É uma novela bonita. É linda. Complementando aquilo que eu estava te dizendo, eu acho assim, quando eu escrevo uma história, a maneira como se assiste, quando eu escrevo uma história, eu acho que eu tenho que ser a primeira pessoa a viajar nela. Entende? Realmente me envolver com aquilo, também querer saber o que acontece, também querer saber o que as personagens vão fazer. E isso, quando a novela começa a ser gravada, você tem que reparar isso no câmera, nas pessoas que estão ali no estúdio com trabalhos altivos. se aquela história entusiasma eles ou não. Essa é a primeira medida, porque se não entusiasmar a mim, não vai entusiasmar ninguém. Sim, verdade. Então, é assim que eu vejo. Eu vejo sempre viajando. Você tem que ser o primeiro público, né? O primeiro público. E, claro, que com aquela tensão, da primeira vez, tem uma tensão. Que da segunda, da terceira vez, não tem mais. Mas América é uma novela muito bonita mesmo. Tomara que reprise algum dia. Eu acho que vai ser uma novela que vai ter, eu acredito, que pode até ter algumas mudanças estruturais. E, por exemplo, muita gente nunca se conformou de não ter ido ao ar o beijo do Júnior. Pois é, mas será que o beijo não deve mais nem existir? Porque eles gravam as fitas. O beijo foi gravado sete vezes. Sete vezes. Sete vezes. Até fica bom. Gravamos de todo jeito, todo tipo de beijo. Por que você estava lá? Estava. Porque, inclusive, na hora da decisão, teve uma decisão, todo mundo reunido, passamos, eu e Marco Sétimo, os sete beijos. E aí foi uma discussão. Uns eram contra, outros eram a favor e acabaram decretando que não ia. Isso é uma coisa normal, não é? Eu acho que, em todo lugar do mundo, todas as emissoras decidem, de acordo com a visão que elas têm do seu público, o que vai e o que não vai ao ar. Mas é claro que nós ficamos muito frustrados, porque era bonito. E aquilo não foi um beijo que... É, não foi um beijo que veio do nada. Era um romance construído. Eu lembro que o Bruno, na época, estava muito decepcionado. Ah, ficou. Ele beijou sete vezes, gente. Ah, mas é uma pena. E tinha aquele romance da Neuta com o Dinho e ao som do Daniel. Gente, toda vez que eu comece... A Viúva da Neuta, um barato. Gente, toda vez que eu começo a lembrar de América, me vem tantas recordações bacanas e tem uma curiosidade nessa novela que é preciso, assim, muito, realmente, muita usadia. Que é uma coisa também estrutural. Os protagonistas não ficaram juntos. Não. Só o Itzion não ficaram juntos. Não. O que aconteceu no meio desse caminho, Glória? Você lembra? Não, mas a personagem, na medida em que ela ganha um corpo e uma vida própria, ela também vai dirigindo o destino dela. Em algum momento ali, não adiantou que eu quisesse juntá-los, eles não se juntaram mais. É isso. E os pares ficaram muito bons, porque a Gabriela, claro, ou o Murilo, formaram um par lindo, aquela veterinária, doce, muito mais a ver com ele, e realmente o Sol... É, super combinou. Porque o Sol e o Tião, eles eram personagens muito contraditórios, porque o Tião era o homem da terra, o homem da boiada, o homem que cultivava a terra. E a Sol era a brasileira que queria ir para longe, procurar o paraíso em outro lugar. Então, é complicado, eles eram antíteses um do outro. Mas você... A nação era essa. Acho que o desafio seu como autora era fazer esse antítese de alguma forma, entrar numa congruência, mas a novela tem vida própria, quase, né, Glória? Sim, porque para que eles acabassem juntos, ou ele deixava de ser o pião, ou ela deixaria de ser... Entende? E aí, para não negar a essência de nenhum dos dois, eles ficaram separados. Gente, eu adoro... Mas valeu enquanto durou, né? Não, eu adoro isso, gente, porque você vê que é isso. Enquanto você vê que o autor, enquanto cria, ele vai assimilando a atuação do ator, o desenvolvimento, a repressão. Isso é inteligência emocional de conduzir alguma coisa, né? A própria psicologia da personagem, né? Teve um momento em que eu achei que ia dar certo, que eles iam se juntar, que essas antíteses poderiam se juntar. Não, não foi. A personagem tem uma vida própria. Isso é muito bonito. É muito lindo. É muito bonito. E é uma coisa que só o autor de novela tem, sabe, não é? Isso é uma coisa de autor de novela. Porque autor de série está tudo estruturado, né? Basicamente. Sim. Filme, teatro. Isso é um poder de um autor de novela, que é maravilhoso. É o grande desafio da novela é ser uma obra aberta, né? Isso é muito bonito. É que ela vai sendo composta de acordo com as emoções do público. Não é fazendo o que o público quer. Quando a gente diz... Isso as pessoas sempre confundem, né? Não é fazendo o que o público... Mas é sentindo a energia que cria, que aquela personagem cria em volta de si, que as atitudes dela, que o retorno tem aquelas atitudes dela. e a personagem vai reagindo a isso, como se ela fosse uma pessoa que estivesse nessa sociedade e, de repente, uma manifestação dessa sociedade, algum comportamento seu, fizesse com que ela reagisse de determinada maneira. A personagem também é pensada como um ser vivo dentro da sociedade que a gente vive, quando é uma novela, né? Ela não está num mundo fictício, puramente. É, claro. E uma outra novela sua, Glória, que muita gente que não viu, eu tive a honra de ver, para mim, é uma obra-prima, e que outras tramas da manchete foram revisadas, mas Carmen, não. Aí o Aladim Miguel pergunta, mandou uma pergunta para a gente, do arquivo do Célia Santa, ele pergunta, a Glória sabe com quem ficou os direitos autorais de Carmen e onde andam as citas da novela? Você sabe, Glória? Olha, o que eu sei é que o acervo da manchete, quero que me confirmem isso, mas até onde eu sei, o arquivo foi comprado pelo SBT. E, segundo eu sei também, essas novelas mais antigas, Carmen e tudo mais, elas devem ter estragado, porque aquilo eram fitas, eram gravadas daquela maneira muito antiga. Então, o que a gente tem de Carmen são alguns trechos que tem na internet, até eu já fui ver, mas não tem nenhum capítulo completo, é tudo cortado, são pedaços, não darei para você entender o que está ali. Mas, Carmen, foi uma novela muito interessante também, né? Neusa Borges, foi meio que uma estreia do Luiz Fernando Carvalho como diretor à frente de uma novela. Foi um trabalho muito bom de fazer, muito bonito e muito ousado. Muito ousado, muito ousado. Eu lembro que algumas cenas dessa novela gravavam numa rua perto da minha casa. Ah, sim. E aí, eu nunca fui matar a aula, sempre fui muito cachinha, sabe aquele garoto bobo? Mas eu largava tudo para ver. Então, assim, eram mais cenas assim, com o Júlio Lemes, Lucélia Santos, e era um... O Luiz Fernando usava de uma parte, uma crua... Como é que eu posso dizer? Era tudo cru, sabe? As atrizes em pele ali, sem maquiagem excessiva. Era uma coisa meio neorealismo, meio cinema novo, sabe? Na parte estética. Era muito incrível essa novela. Um texto... Gente, uma cena de impacto. O elenco, o estado de graça, Paulo Gorgudo, o quê? O Célia, o Julinho, a Lé... Gente, é uma pena não ter isso. Uma pena. Eu acho... Foi uma campanha... A campanha era a campanha da AIDS. Foi a primeira vez que se fez uma campanha de esclarecimento sobre a AIDS, né? Era uma época que tinha uma lenda que a AIDS era uma doença de homossexuais, um castigo de Deus, isso e aquilo outro. E aí nós chamamos o Betinho. O Betinho foi o porta-voz do esclarecimento na novela. O Betinho, irmão do Enfio. É uma pena que nesses restinhos que sobraram, não tem nada da participação dele. Então, o que nós fizemos para demistificar isso? Eu fiz que quem pega a AIDS na novela era uma mulher, não era um homossexual, e ela pegava através de transfusão de sangue. Os vizinhos ficavam morrendo de medo dela, não queriam chegar perto, não podiam dar a mão, viravam a cara, mudavam de calçada, porque não se sabia como se pegava. Achavam que pegava no ar, que pegava se chegasse perto. E aí o Betinho ia nos vizinhos, como o Betinho mesmo, esclarecer às pessoas o que era a AIDS e que não precisava fugir de ninguém, porque não se transmitia assim. Então, eu tenho muito orgulho desse pedaço da história, inclusive dele ter sido feito pelo Betinho, que era uma pessoa fantástica. E pena da gente não ter um registro disso. Gente, você me dizendo isso, doeu, sabe? Porque é uma geração imensa de gente que ama a novela e não vai ter a Cléo. Inclusive, comenta aqui, Cléo Iris, por que não o remake? Oi? A Cléo pergunta aqui, por que não o remake de Carmen? Não sei, não pensei nisso. Pensa. Porque aí você vai contar novas histórias, entende? São novos temas. mas, Carmen, foi uma novela muito bonita. Eu tenho muito orgulho dessa campanha da AIDS, que foi feita na novela. A Cléo diz assim, a glória é gênia, tanto em serviços, esclarecimentos, tantas obras lindas. E é verdade, é isso. É bom quando chega ao coração das pessoas. É tudo que a gente busca. Gente, mas me diga uma coisa, Glória. você está preparando agora uma nova novela. A impressão que eu tenho acompanhando a sua obra é que você fica, sei lá, um, dois anos antes numa pesquisa gigantesca. Porque você aborda temas de altíssima dificuldade, temas de ousados à frente do tempo. E como que eu vou fazer uma pergunta aqui sobre o Explode do Coração? Você inventou o Skype? Inventou, né? Foi uma versão jurássica do Skype, né? Você já estava assistindo comercial, tinha registrado aquilo, ia dar certo. Por que não registrou, Glória? Não é? Era um Skype jurássico, mas era um Skype, era tipo aquilo. E o Hans Donner, você viu a tela plana? Outro filme. Outro filme. Gente, Explode do Coração é uma novela tão à frente do tempo que é impressionante. Como ela foi, como ela estava, como você sempre está lá na frente, entendeu? Aí tem o Hacker. Tem o Hacker também, que roubava o segredo. Tem tudo, está tudo ali. Mas como é que foi isso, Glória? Você estava lá nos anos 90, sentando, vamos escrever uma novela. Não. Você não escreveu uma novela, você escreveu uma ficção científica. Não, a gente não fica pensando o tempo inteiro. Você vive. Você vive. Viver é muito importante. Você vai viver normal, sem pensar em novela. E aí, quando você senta diante da página em branco, aquilo que você viveu está ali, vem. Você, enquanto vive, presta atenção em coisa. Naquela época, era BBS, era um acesso discado. Você não tinha, por exemplo, a tela do computador, era toda escrita. Você tinha que escrever. que não tinha lembra do barulhinho? Oi? Lembra aquele barulhinho? É. E demorava horas para conectar. E aí, alguém precisava usar o telefone na casa, você tinha que desligar porque era no telefone. Era um inferno. Mas, e aí tinha a BBS, que era onde as pessoas conversavam. Era a primeira rede social. E eu entrei na BBS. conversando com pessoas na BBS, eu achei fantástico você conhecer pessoas que estavam em outro lugar. E eu via que essas pessoas, muitas vezes, se apaixonavam entre si. E eu vi casos também que se separaram dos seus companheiros ou companheiras atuais sem nunca ter visto a cara do outro, pessoalmente. isso me impressionou. Daí eu comecei a pensar onde é que isso vai dar. Isso é muito interessante. Porque se apaixonar pela internet, naquela época não se mandava foto. É bom que as pessoas entendam porque não tinha foto. Era só a palavra. A pessoa se apaixonava. São aquelas, os nossos bisavós, tetravós, se apaixonavam por carta. Sim. É a mesma coisa. Era a versão moderna disso. Então, isso me interessou. Daí eu comecei a conversar com as pessoas. Mas como é? Como é que você se apaixonou? O que é? Ouvir as histórias. E eu disse, não, preciso falar sobre isso. É muito novo. É o... Porque, à medida que o tempo vai passando e que as novas técnicas surgem, mas os sentimentos humanos são sempre os mesmos, né? É, sim. A igreja antiga até hoje. Então, são só formas novas de viver os sentimentos antigos. e isso me encanta. Mas você simplesmente não pegou assim. Há uma moça que conhece o... Não, você pegou uma cigana, né? Que tem os costumes mais tradicionais que podem existir. E aí, lá vem a mocinha. Mas por quê? Por que a cigana? Veja, era uma coisa tão moderna, tão moderna. E eu falei, o barato disso, de você poder conhecer pessoas que seriam inviáveis conhecer na vida real. Então, vamos pensar no encontro inviável. Um empresário moderníssimo lançando a internet. Qual é o encontro mais inviável que ele pode ter? Com alguém ligado a tradições, preso a tradições. E foi assim que nasceu a cigana, entende? Desse... Você vê que eu sempre faço esse contraponto, né? Você já falou, você falou em América. Já na América, a gente fala melhor de um assunto quando cobre todos os lados dele. Explode o Coração está no Globoplay. Foi a segunda novela a entrar nesse catálogo de clássico. A gente nem falou que era novela da ansiedade. Então, isso aí tudo explode o coração. Vocês têm que entrar no Globoplay para assistir Explode o Coração. Porque, assim, eu poderia levar umas três lives para falar só de Explode o Coração. Porque tem tanto assunto. E aí tem a questão familiar, aquela relação familiar dos ciganos. Aquilo era sensacional. Tem algum tipo de retenção, Glória, na época? Você sentiu que os ciganos têm muito preconceito em cima deles. Não, não. Eu trabalhei com eles exatamente isso. E eles ficaram muito felizes porque quando você mostra o cotidiano... E com respeito. Por que eu fiz aqueles ciganos? Porque em Carmen, quem me ajudava muito em Carmen nessa parte cigana era uma cigana chamada Nifer. E uma vez ela falou para mim vocês em novela só botam ciganos vagando na estrada. Tem cigano rico morando em apartamento. Aí eu falei tem? Porque também para mim me assustou. Eu tinha aquele estereótipo de cigano na cabeça. Vou te levar. Aí me levou na casa de uns ciganos aqui, que era uma cobertura belíssima aqui na Avenida Atlântica. e eles tinham uma filha. Essa menina foi prometida quando nasceu a um noivo polonês que ela só tinha dele uma fotinho de tamanho três por quatro. Mas ela pressão já não estava entre ciganos apenas, embora convivesse com a comunidade. Os pais acabaram deixando ela estudar na PUC. Aí o que eu vi da cena familiar ela dizia que não casava de jeito nenhum com aquele homem que eu não conhecia. Os pais diziam que ela casava. Então eu comecei a frequentar os ciganos, a ver como é que eles pensavam, a tradição deles. E aí você vai entendendo e você também vai mostrando essas pessoas sem criticar o modo de vida deles. Entende? Porque tem toda uma história por trás disso. São pessoas que sofreram muito, grupos que sofreram muito. Então eles mantêm suas tradições, eles não têm uma língua escrita, mas eles se reconhecem em qualquer lugar do mundo através da língua que eles falam. Eu comecei a achar muito bonito aquilo. E aí comecei a botar essas tradições. Quem me ajudou muito foi o Mil Vassit, que era um líder cigano e que inclusive tinha aquele grupo musical que fez o maior sucesso na novela. Você lembra? Foi. Aquela música era do Mil, era de um grupo cigano mesmo, não era estrangeira. Ah, não? Não, era daqui, era do Mil Cigano, do Mil. Não sabia. Sim, Mil Vassit. É. Que legal. E você tem alguma lembrança específica, alguma curiosidade que você tenha vivido escrevendo essa novela, algum susto de repente da reação? Você tem alguma lembrança mais específica? A gente tem umas coisas, sempre tem alguma coisa. Eu lembro que teve uma cigana que queria processar a novela porque eu, acho que foi o jornal o dia, teve um jornal que publicou assim na manchete, Daradeu. Você viu? Porque a virgindade é uma coisa muito importante e a Dara perdeu a virgindade antes do casamento. Então o jornal publicou, Daradeu. Foi um dia. É, que ela achou que ela, a Dara, seria ela, era muito parecida com a história dela e ela não tinha andado. Não processou, mas fez um barulho nos jornais. Foi muito engraçado. Aí você tem que rir, não é? Tem sempre que tem essa escolha. sempre tem. E esse tipo de coisa é só por causa do ruim, atrai mais a atenção. Eu sei essas coisas, é isso, porque a novela desperta muita paixão. É isso que você estava dizendo. Tem os torcedores de um autor, os torcedores de outro, como se eles fossem inimigos entre si. E aí as pessoas, não é? É uma coisa assim, é um bla-flu. E isso é interessante, faz parte da paixão que a novela desperta. está dentro do folclore, gente. É parte do folclore. Ah, sim. Agora, A Estudor de Coração também é uma novela que ficou extremamente marcada pela aquela campanha de crianças desaparecidas. Sim. O drama da Odaísa, Isadora Ribeiro, pela trás do filhinho dela, o Bubu, que era o vestuário do Júnior, né? E na época, foi uma coisa que cresceu, foi além da novela, né? Ela acabou criando um vínculo com as mães da Cinelândia, e foi um tema que ultrapassou a novela. Ela ganhou a vida. E você, graças a você, ao trabalho da sua equipe e de tudo, mais de 60 crianças foram encontradas. foram encontradas durante a novela e muitas outras depois. Essa foi uma novela muito interessante, porque essa campanha foi a única campanha que sobreviveu à novela, porque geralmente as campanhas fazem um barulho muito grande, dão muito resultado, enquanto a novela está no ar. E depois aquilo se dilui, mas essa campanha, graças a Deus, não. Então, é aquilo que eu te falei, é o que a gente vive. Como é que isso nasceu? Simplesmente eu passando pela Cinelândia e prestando atenção naquelas mães, com as fotos na mão. Parei para conversar com elas. Vi que elas procuravam aqueles filhos e você veja que coisa, esperando que alguém, que as pessoas passam apressadas ali, que alguém olhasse e tivesse assim, ah, eu vi essa criança em algum lugar, eu vi alguém parecido com ele. E a pessoa ficava a tarde inteira sentada ali naquela escadaria, sabe? E função desse, esperança, então é cruel isso, isso me tocou muito. Eu falei, não, a gente pode ajudar muito se esse rosto aparecer na TV. E você acredita que na primeira vez que apareceu, a primeira criança apareceu na primeira mãe que falou? É mesmo? A primeira criança, no dia seguinte estava no jornal. Foi o filho da Rosemary? Da Rosemary. Você lembra? Da Rosemary, já lembro, lembro disso, foi nossa. Rosemary. Foi a primeira vez que a campanha foi ao ar. Porque o que a gente fazia? A personagem teve o filho desaparecido. Então, ela se juntava às mães. Só que aí, ela só falava uma vez. Depois, ela não falava mais. As cenas eram... Mostrava a escadaria e aí, as mães, de uma por uma, cada vez uma ou duas, iam mostrando a foto. Esse é meu filho, fulano de tal, ele desapareceu em tal dia, dizia as circunstâncias. E com isso, ficou mais simples, porque elas lembravam quando o fato tinha acontecido, elas davam alguma dica que podia ser útil para que alguém ligasse lá uma chave e conseguisse lembrar de alguma coisa. Enfim, foi uma campanha muito bonita. e amanhã, veja bem, amanhã vai fazer 30 anos da chacina de Acari. Nossa! É, então, eu quero prestar uma homenagem sempre àquelas mães de Acari e contar para você uma coisa, essa campanha não teria acontecido sem elas, das crianças desaparecidas. Por quê? Porque quando nós começamos a fazer a campanha, surgiu um problema. Ok, mas para quem que essas mulheres ligam? na Globo a gente não tinha nenhum departamento especial, até porque ninguém esperava que tomasse a proporção que tomou. Então, as mães de Acari se reuniram no escritório, no escritório na cidade de uma mulher e moça Cristina Leonardo, que era advogada delas, elas se reuniram naquele escritório e aquele telefone era passado e para ali ligavam as mães que queriam aparecer na novela para mostrar a foto dos seus filhos. Então, Vera, Marilene, essas mães de Acari que não estão mais aqui, foram embora sem conseguir a justiça que buscaram tanto, sabe? Mas elas são essenciais para essa campanha. Eram elas que passavam o dia inteiro atendendo o telefone e dizendo não, vamos botar fulana de tal. Eram pessoas de todo o Brasil que queriam que os filhos aparecessem e vinham para participar da novela. Para essa esperança, não é? Não. E é uma coisa assustadora na época que eu era jovem e eu me assustei, é a quantidade absurda de crianças desaparecidas que a gente não tinha a menor ideia que era de tanta criança. Então, gente, que na época era uma coisa muito louca, porque agora não é mais assim, mas na época desaparecia uma criança só 48 horas depois é que se dava como desaparecido. 40 horas depois já tinha morrido, sumido para outro país. Estava fora do país. Não estava mais, o que tinha que acontecer já tinha acontecido. Então, elas lidavam com toda essa dificuldade. Eu lembro que tinha uma mãe que dizia não, eu sei onde está meu filho, estava lá no alto de um morro e o policial dizia para ela então vai lá porque eu não vou. Entende? Elas passavam por tudo isso, era muito duro o que elas viviam. E eu fico assim, é muito reconfortante quando você escreve uma coisa que ao mesmo tempo diverte, mas também traz um benefício para a vida das pessoas. Ou seja, mudando a maneira de pensar, quanta gente, por exemplo, em América com o Júnior, que o Júnior também tinha uma mãe que queria que ele fosse o garanhão do lugar. É óbvio. E quanta gente, por exemplo, teve... O Júnior falou por tantas pessoas, por tantos meninos que não tinham coragem de dizer para a mãe, mamãe, eu não sei como você está pensando nem como você quer que eu seja. O Júnior falou por eles. Então, é muito bonito quando a gente chega na vida concreta, na vida real. isso é que eu busco nas minhas novelas, chegar na vida real. Explode o coração. As suas novelas geralmente são assim, realmente. Mas Explode o coração é uma novela que dá um orgulho muito grande. Mais uma vez, tem que assistir. Na época, quem assistia todo dia, surgiam aquelas... para que passe de novo. Eu estou aqui olhando para trás porque eu estou com um filho novo aqui. Vem cá. Deixa eu mostrar a você. Ah, meu... Esse é o Raj. É o Raj? É o Raj. Olha. Oh, meu Deus. Eu amo. Eu tenho cinco aqui, mas tranquei tudo longe, senão eu já tinha derrubado tudo aqui. Meu filho, agora eu estou com dois. Esse é o Raj e tem a Zara que está dormindo ali. Quando ela vier, eu mostro. Já vi. Ah, eu quero ver. E assim, não acabou, gente. É o que eu falei, dá para fazer uma live só de Explode o coração. E lá vem Glória de novo com Sarita Vitt. Sarita Vitt. Que era uma personagem que na época já confundiu muita gente. Era para assistir? Era Glória dessa? Era... O que era Sarita Vitt? Outro personagem que aí era um núcleo, era um tema sério que você abordava mais com mais leveza, né? O que precisa disso. É com leveza, mas não é só... Eu também, naquela época, eu não tinha nenhum entendimento do que fosse um trans, como eu vinha até depois. Mas eu conhecia pessoas assim, que se sentiam mulher e queriam ser respeitadas. Então, Sarita Vitt, é isso. Eu me sinto assim, respeito todo mundo e quero ser respeitada como eu sou. Esse foi. É porque é diferente, por exemplo, do Ivan, Ivana, onde eu mostrei uma transição, um processo de a própria pessoa estranhando o que está sentindo. Eles estão brigando. Estranhando. Deixa ele, é o sábado dele. É, é o sábado dele. Mas, gente, como o Briga é um casalzinho, tudo da mesma ninhada, eu achei que ia ser uma lua de mel, não é. Mas a Sarita, ela já apareceu Sarita, não teve transição. Não, a primeira cena, não, já a Sarita. E a primeira cena dela, você vê, ela já impõe o respeito, né? Porque aí, ela entrou naquele bar, tem aquelas piadas, ela já solta um, já diz a quem veio. É. Não, e outro casal maravilhoso era Salgadinho e... Ah, Estorca e Salgadinho. Salgadinho e Lucinense, dois atores que fazem tanta falta, gente. Regina Dourado e... E... Incluiu o nome dele, o Salgadinho? É outra coisa da gente ver novela, né? De você rever esses atores maravilhosos que não estão mais aqui. E depois ele foi eleito deputado ou vereador, sei lá, com o nome de Salgadinho, você lembra? É muito bom. Rogério Cardoso, obrigado do ser, Rogério Cardoso, claro, maravilhoso. me diz uma coisa, até hoje, até hoje eu falo, Estorca o Salgadinho, me poupe, me comunize. Até hoje, eu uso isso. E você é a rainha de bordão. Inchalá... Ah, eu gosto de bordão. Como nasce, Glória? Você senta apostando? Ou você... Os estrangeiros eu aposto. Meu Deus. Os estrangeiros eu aposto. Porque, por exemplo, eu estava ali no mundo árabe, então eu tenho que ver que palavras daquele vocabulário são palatáveis para nós, podem ser repetidas, porque tem pronúncias que você não consegue repetir. Ah, sim. E que palavras seriam interessantes. Então, Inchalá, Haram, era uma coisa fácil de dizer que podia pegar. Então, quando é uma coisa assim, eu escolho. E o resto, você vai pegando no público. É. Porque no clone, eram muitos. E no clone também. Até hoje, cada mergulhão plástico, Né Brinquedo Não. Cada mergulhão... O Né Brinquedo Não foi trazido pela atriz. Ela bateu um carro... Pela Solange. Alguém fechou a Solange naquele dia que ela foi falar com a gente e ela gritou, Né Brinquedo Não. Aí ela contou essa história e acabou ficando bordão. Cada mergulhão flash eu criei quando foi a Praia de Ramos. Lembra? Lembro. Lembro, claro. Aí, todo dia, tinha no jornal uma autoridade mergulhando na Praia de Ramos. Todo dia. Aí a gente vê cada mergulhão flash. Era mesmo. Era mesmo. Gente, maravilhoso. E clone. Mas agora eu vou falar um pouquinho do clone porque é uma tristeza esse negócio de live. Daqui a pouco a gente vai ter que se passar para o encerramento. Se eu não falar do clone, eles vão me matar. Porque lá vem clone. Mais uma vez, você lá na frente. É clonagem, esenismo, alcoolismo, droga. é muito tema, olha, que você bota no modelo e você consegue desenvolver tudo com a mesma distância. Era o que estava em volta de nós, não é? A ovelha Dolly tinha acabado de ser clonada. É impossível você não imaginar que iam clonar seres humanos também, ou pelo menos estariam tentando. Aí eu comecei a pensar, imagina o que é ser uma pessoa clonada, você ser a cópia de alguém. As pessoas já têm tanto problema de identidade sendo únicas, imagina-se ser da cópia de alguém. Imagina. Literal de alguém. Aí comecei a pensar sobre isso, o que essa pessoa ia, como é que ela ia se pensar, o que ela ia significar para os outros. E daí vai nascendo a história. E aí, mais uma vez, naquele esquema meu de contraposição que eu sempre faço, se você vai fazer uma história onde você tem um albiério, uma clonagem, alguma coisa completamente assim, como se dizia na época, desafiando Deus, era o homem que conseguia descriar a vida. Para onde é que você vai para poder contar essa história? Você vai para o contrário, para uma sociedade absolutamente submissa a Deus. E por isso os muçulmanos. É. É verdade. Você consegue pensar a história trazendo essas duas visões. e aí entra droga, entra alcoolismo, assuntos muito fortes que você teve a benção de ter Osmar Prado, que é um gênio, maravilhoso. E dela naquela novela que a gente não sabia, mas já era uma gêniazinha, explodindo naquela novela, virou protagonista. Foi alçada para o núcleo dela e virou o núcleo protagonista da trama também. Sim, sim. Em um determinado momento ficou o núcleo protagonista, com certeza. E onde também foi usada a mesma truque, vamos chamar assim, da Ivana. Primeiro, você mostra uma menina, seus problemas, você desperta uma empatia por ela. Porque se ela já fosse apresentada da maneira como ela ficou depois, as pessoas iam julgar com muito preconceito. e é difícil rebater preconceito. É claro. Eu acho que a maneira melhor de quebrar preconceito é despertar empatia. Então, esse é o caso. Mas, quando você se aventura nesses temas pesados, em algum momento você pensa assim, será que vai valer a pena? Será que não te dá nenhum receio? Porque é muito forte e você... Não, porque quando eu penso nesses temas, a primeira coisa que eu faço é chegar perto das pessoas que vivem esse problema. É conversar com essas pessoas, é ouvi-las. Por exemplo, para os dependentes químicos, eu frequentei várias clínicas, várias. Então, eu sempre pergunto o que vocês querem que as pessoas saibam de vocês? O que vocês gostariam de dizer para as pessoas? Porque todo mundo fala dessas pessoas, a polícia, os psiquiatras, menos eles, eles não têm uma voz. Aí, o que todos me pediram era assim, a questão do caráter, que eles queriam que as pessoas entendessem que eles, não era que eles não tinham caráter, é que a droga tirava deles isso. Então, é por isso que eles roubavam a própria casa, eram capazes de coisas que sem aquele estímulo eles não seriam jamais capazes de fazer. Então, foi o que eu passei. Eu sempre pergunto isso para as pessoas, como perguntei para os transsexuais também, para todos, eu quero passar a mensagem deles quando eu passo o grupo, então eu chego muito perto, eu me envolvo muito. É isso, é isso, a gente, e isso está carimbado no seu trabalho. Isso passa na tela, né? Totalmente. Giovanna, que era jogadora, eu fui conversar com jogadores com gente que perdeu tudo na banca de jogo. Então, você começa a conhecer essas pessoas não mais através de leitura ou de ouvir contato, uma descrição psiquiátrica delas, você vai vê-las de perto, vai vê-las falando, contando para você, contando essas emoções, contando o que elas perderam, contando o que elas sentiam diante de uma roleta, isso nada te dá isso, a não ser um convívio direto. Não, e uma coisa que eu acho mais impressionante é que você faz tudo isso, não fala nem a parte da pesquisa, não sei, você deve ter apoio de pesquisa, mas você escreve sozinha. Aham, sim. Sozinha. E isso é, para mim, impressionante, ainda escreve em pé agora? Escreve em pé, melhor para a coluna. Mas sozinha é muito mais fácil, pode ter certeza, escrever sozinha que é com dez pessoas. Porque, veja bem, você vive tudo isso, você conversa com essas pessoas, você mergulha nesses sentimentos, e quando a ideia vem, a ideia é sempre uma coisa imprecisa, que vai se construindo à medida que você vai escrevendo. Eu não consigo entender como é que é você sentar com dez pessoas, dividir o que vai fazer, é muito mecânico para mim, eu sou muito intuitiva. Então, para mim, é muito mais fácil sozinha. Eu admiro muito quem tem capacidade de fazer isso através de uma equipe, porque eu não penso que é fácil, sabe? Que é porque diz assim, ah, tem seis, sete, oito, dez pessoas, isso torna coisa simples. Não. É muito complicado também. Só que é complicado de um jeito diferente, de um jeito que eu não consigo. Não consigo, eu não tenho o menor talento para gerir uma equipe escrevendo. É impressionante. Gente, olha só, tem gente aqui pedindo, não vai dar tempo, desculpa, galera, aí quero que falem de dupla identidade, de barriga de aluguel, de desejo, de... A gente faz o outro, de barriga de aluguel. Eu vou precisar marcar outra live para a Glória. Agora, tem a Priscila Jucar, que é, ela trabalha comigo, e ela é a pessoa que eu conheço, assim, pessoalmente, mais fã de Glória Pérez. tanto, meu Deus, tanto que ela tem uma foto com você, que eu vou até mostrar aqui, ela nem sabe. Mostra. Ela fez a nove, ela nem trabalhava comigo, era uma menina, e ela encontrou com você no aeroporto, e mandou para... Olha, onde é esse aeroporto? É aqui no Rio? É, no Galeão. Isso foi em 2011, 2011. Que delícia. Ela estava estudando, ela estava estudando ainda, e aí hoje ela é jornalista, trabalha comigo, faz lives aqui comigo, e ela mandou, ela é obcecada por Salve Jovem. E aí ela mandou a pergunta que é o seguinte, se existe uma possibilidade, que comenta-se isso nos bastidores, se é fake news, de você criar uma série a partir do casal Stênio e Heloísa de Salve Jovem. tem isso? Ou não é fake news? Não, uma série não, mas vocês estarão surpresas nesse momento. é? Ah, nada mais fala, não sei. Ah, que maldito, a Priscila não vai ver o filme, ela não vai ver. E muita gente pede aqui também, o que que você pode adiantar, um spoiler da próxima novela? Já tem elenco fechado. adiantar, porque, veja bem, Jorge, demora muito ainda, e aí fica aquela novela que nem café requentado, quando ela chega, você já discutiu tanto, já debateu tanto, que não tem mais nada, isso aqui eu espero que seja, quero que seja surpreso. É, mas você disse no Twitter, vão ser boas surpresas. Você disse no Twitter que o elenco está fechado. Está fechado. O elenco a gente fechou há mais de um mês atrás, com eu, Silvio e o Papinha, porque agora, diante dessa coisa da pandemia, ficou tudo, fica sem certeza, quando é que vai começar a gravar de novo, então, as coisas, o Silvio mesmo já tinha como meta adiantar as coisas, e agora elas foram mais adiantadas ainda, porque a novela, não esqueça, ela ia estrear agora, em abril de 2021. entende? Então, a gente já está com o elenco todo fechado, há mais de um mês, uns dois meses já, elenco fechado. Você não tem ideia da ansiedade que isso causa. Você não sabe, Glória. Eu imagino, mas você não pode ficar falando. Por isso que eu falei que já estava fechado o elenco, entende? Para não ficarem criando e a gente pira, Glória, imaginando o que você vai inventar. A gente pira, entendeu? A gente pira. Gente, olha só, Glória, realmente, infelizmente, eu tenho que encerrar, porque só nos dão uma hora, mas muito obrigado por ter compartilhado essas histórias tão incríveis com a gente. Você não tem noção também do quanto isso é bacana, é feliz, como é importante para a gente que é fã de novela ter esse contato com você. Foi muito aguardado. Então, assim, é gratidão. É gratidão, apenas gratidão. Para mim também. É muito bom conversar com o público e eu estou sentindo muita falta disso agora nesses períodos que o mundo não está mais lá fora, né? E eu sinto muita falta da energia das pessoas. Isso é o que me alimenta para escrever e para imaginar. Estou louca que esse vírus vai embora de vez. Ai, Deus é mais. Vai precisando? Vem aqui para outras lives. pode, tá? Coração esperando. Gente, muito obrigado vocês também por ter acompanhado esse papo com essa rainha. Entendeu? E Glória, feliz dia dos avós, você é avó, amanhã é dia dos avós. Uau! Feliz dia dos avós para você. É mesmo, tem dia de tudo, você é dia dos escritores. Tem dia de tudo. inclusive amanhã eu tenho uma live com o Beti Goulart e o N7 Bruno para celebrar o dia dos avós. Aqui sim o começo. Que delícia. Glória, um beijo, bom fim de semana. Obrigado. Um beijo. Um beijo para você. Tchau, Tchau. Obrigada. Fiquem bem. Obrigada.